Alô, Sofete! Beleza Foi esquentar o café SOFETEEEEEEE Beleza, Sofete, certinho Tá jogando o fino do fino, hein Cadê aí, com a cal? Já quei, Prada da Preguiça Vai, Sofete Cai na casa principal, hein, Marginal Esquentou o café pra nós? Esquentei Dá um gole aí, pô Falou em café Tô jantando Tamo jantando Tem um Marginal com a gente Dois, três, quatro, cinco Talvez é três duplas, hein Já cai e pega a arma Os caras já tão bravos Beleza, sem arma Ferrou, Sofete Sem arma Pegou a arma aí? Tá me trocando com você? Não Dentro da casa, hein Atrás, N-O-A, N-O-A Pera... Levei um Eita Não quer pular o negócio Levou o lobo mal? Levei um cara aí Boa Cheguei na hora Você vai tirar o suzinho pra tu aqui Tem mais cara aí Vou usar... Vira, vira Vira, vira, Beleza Aham Tô com um... Quanto você matou? Você matou um ou dois? Um Ué, então tem mais cara aí Preciso de doze, mano Achei Os cara lá no 150 Acertei lá no 150, lá Acertei um, tirei vida Tirei bala marginal ali Comigo, Soft Menos um Menos dois Boa Boa M4 azul pra você aqui Aí, agora tem um doze Tava sem doze Aqui acabou já Aqui já foi Cadê o carrinho, velho? Não sei, será que tiraram o carrinho pra... Pra reformar ele? Né, tá bom Ai, ai Aqui é cheio de carro Caiu o cara aqui nessa área aqui já, hein Já ia falar já Caiu o cara aqui onde pega o... Fantasminha aqui Bora, rapaziada Cadê tu? Fala pra mim Fala tu Bora, Sofete Bora atrás dos caras aí Caraca, tá cheio de bolinha aqui esse, viu? Ah, não é Que eu mudei a configuração Agora aparece um monte de bolinha aqui nessa parte Bolinha? É, umas bolinhas flutuando Ah, certo Que não tinha antes Bora, vamo pra onde? Mas eu acho que você colocou efeito, não foi? Aham, coloquei efeito Simbora, Sofete Vem com o pai Vai Eu acredito que eu posso voar Aqui na minha frente 195 Tá indo, né? Na minha frente Vai Eu acredito que eu posso voar Vai Vai correr de carro Vai correr de carro Vou meter bala, vou meter bala, vou meter bala Vou meter bala, vou meter bala Mete bala aí, Felipe Vai lá Eles tentaram subir, só que o... Caraca, peraí Ah, me atrapalhou Deitei um já É muito tom É isso, outro, outro, outro Desesperadamente Eita, eu ia pular, mano É teu Eu ia pular, não tem o que fazer, não Boa Eu ia pular aqui, mano Ia morrer, ia querer um tombão É, os caras tentaram voar com a... Não deu muito certo, não Pega, pega, pega a bexiga dele Vamo fazer nós, hein Vamo voar com o carrinho, eu e tu, hein Cadê a bexiga? Bexiga? Tá cheia, tá cheia Peraí, peraí I believe I can fly I believe I can jump to fly Opa, tem um monte de coisa aqui, mano Healy, a tua arma P... P90, ô louco Deixa eu ver isso aqui Nossa, 15 Healy Cê é louco Bora, safete Cê tá com o balão aí? Não Então vai Vai Simbora Ih, vou fazer o carrinho voar É agora Ih, rá Opa, estourou o balão Opa, opa, opa Olha a airdrop ele no silêncio, ó Olha Ah, moleque doido Eita Nós estamos voando, rapaziada Respeita essa dupla Achei L, L É? L? É com L, é Isso Olha que manobre que eu tô fazendo, Soft Vai Vai Pra onde? Tudo certo? Já era Ih, rá Ali, 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 ó L, L, L L é onde? Ali, ó, L 120, 120 Peraí 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 Peraí, ó os caras ali, ó Os caras ali, ó Os caras 255 Ô, tá atirando a gente só frente Meu Deus do céu Nossa senhora É muita manobra, é muita manobra É muita manobra É muita manobra Peraí, Soft Tá com um bilhão de pontos aqui já É louco Tem mais balão aí ou não? Tem Tá, é lá pro fantasminha que o cara tá Ah, ergue o balão, ergue o balão Vai, 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 vai Ihhh Ihhh Eu vi o cara aqui no fantasminha, aqui, ó Ó lá, tão ali, ó Tão ali no fantasminha, ali, ó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cuidado, Soft Cuidado Cuidado pra não ser descida muito brusca, Soft É agora, Soft É agora É agora Chegamos É agora, meu irmão Aqui é muita manobra, meu irmão É agora É agora Caraca, mano Essa aí foi metade, mano Já foi um Já era, parceiro Caraca, moleque O que foi isso, Soft? Temos que fazer mais isso Tem mais balão aí Muito bom esse negócio do balão, mano Muito bom, sério Highlight no carrinho de balão Cadê, cadê, cadê uns caras tão Vou pegar uma fantasminha aqui, mano Vamos aí Pera aí, eu aí Pera aí, eu aí, Soft Pera aí, eu aí Tô indo Let's go Tô com você, tô do teu lado Tô do seu lado Você tava pra esse lado aqui Tô do seu lado, tô do seu lado Conseguiu ver eles? Nada Nada, Soft Nada, nada Caraca, hein, moleque Aqui, nós Tinha que só ganhar essa aqui agora, Soft Tem mais balão ali, Soft Onde você vai, seu marginal? Tá safe, ué? Nossa, você tá muito longe de mim, cara Estou com medo E eu estou morrendo Morrendo de medo Estou morrendo, é tanta saudade Claro que a música do original não é assim E eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou morrendo, é tanta saudade Morando em meu peito Caraca, eu nem tô vendo minha vida, mano Esqueci de ver minha vida Eu tenho que me curar Eu nem tinha visto minha vida Uh, vida Vivo mesmo Pera aí, Zobedi Pera aí, eu aí, cara Pera aí, Zobedi Pera aí Pera aí Torre? Torre? Que torre? Tô vendo torre? Que torre, o quê, cara? Ô, louco Tô vendo a torre Eu tenho que ver Você tá acabando o solitário Diz a missão minha Vamos ganhar picareta nova É brabo Do robozinho Uh, uh Pera aí, Zobedi Tô chegando, tô chegando Boa, Zobedi Mete bala Mete bala nos caras Não deixa os caras ficar vivos, não Sai, tá na cabecinha dele aí Eu estou morrendo Olha aí, olha isso Olha ele, olha ele Olha os caras atirando aí, Zobedi Acho que eu vou montar rampas aqui, Zobedi Se liga, Zobedi Na tática Não, não, não Nossa, eu quase morri, velho Cuidado, Zobedi Ó, derrubei um Derrubei outro Ih É a tática do papel Que arma nova, galera Que rush aqui nada Vou construir arma nova Dá balinha nos marginaus Só na moral Vai pro lobby Cadê os caras? O lugo, bicho Quase morreu Eu salvei você, Zobedi Você viu? Duas vezes, cara Aham Duas vezes, cara Eu salvei o Zobedi, monego O que ele fala? Aham Que isso? É você, Jovem das Aranhas? Esse sou eu Peraí, Zobedi É um rei, né? Pô Eita, não acredito que eu perdi vida Dando um pulinho desse Pelo amor de Deus Né, gente? Esse bonequinho tá fraco Pelo amor de Deus Polinho calculado ali Caraca Cuidado que eu quero não roubar aquela minha arma Hein, Zobedi Caraca, esse cara rouba minha arma Caraca, eu tô com três dela Três dela, beleza Me dá uma aí, né, cara? Oxi Deu umas três Claro, cara Você não viu a tática que eu salvei você ali? Foi o herói do sofete, mano Cara, cadê os caras? O cara foi fazer um Pular ali Pula, fazer um pulinho E morreu Caiu de cara do chão Achou que tinha pulinho É bom Não tem mais pulinho não, galera Já tiraram o pulinho com as a delta agora Quer ver os caras lá na minha parada? Ó, construção 255, soft Para de tomar café, cara Ô, louco, você toma café Olha os caras voando ali, ó Aonde, 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 aonde Boa, boa, boa A mesma tática nossa, mano Derrubou um Já era Nossa Os caras usaram a mesma tática nossa Vem pra cá, soft Vem pra cá pegar o loot dos malucos Caraca Caraca, moleque Os caras Os caras viram a gente fazendo E fizeram igual Tô vindo aqui pegar o loot, mano E essa trap que o cara fez aqui? Se liga, se liga, se liga Ó a trap que o cara fez Ué, não tem trap? Ué? Aí sim Ô, louco Eu tinha certeza que o cara tinha colocado uma trap aqui, velho Tem azulzinha aqui que eu não posso levar, soft Caraca É nós mais três Bora que Os caras tentaram copiar nossa tática da Do carrinho Deu certo não pra eles Os caras Cara, os caras devem ter aí, velho Deve estar aqui em cima, não? Tá ali, tá ali, tá ali Na do N.O. ali Valeu, sopete Aqui o olho não engana, rapá Segura aí, sopete Segura aí Boa, sopete Vai, 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 vai Acabou o bala, acabou o bala Ah, mas que coisa Tô errando Como descer Agora tá feio o negócio, hein Nossa, os caras estavam cheios de arma aqui, velho Que isso Tava Tava Nossa senhora Eu não vi não, já que ele desceu não Cadê o jump dele? Foi lá pro N Foi lá pro N Olha lá ele subindo lá Eu estou morrendo Ah, soft Ô, louco Você matou o cara, velho Deixa eu matar o cara aí Qual é? Matando pulinho Ué Qual é, cara? Deixa eu matar o cara aí, cara Vou montar uma base agora Monta uma base no final aí, cara Vai, vai, vai Monta uma base Monta uma base Que eu tô cheio da... Cheio daquelas armas lá Vai, vai, vai Monta uma base de ferro aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai esperar a primeira safe, não? Vamos esperar a safe Tá, vai lá, vai lá Cadê? Esse marginal deve estar escondido, velho Vai, 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 vai Cadê o cara? Cadê o cara? Fala tu, marginal Você tá onde? Hã? Tá onde? Tá onde? Bum Ó lá, safe Fechou lá pra trás Fechou lá pra trás Fazer o que? Metal? Metalzinho, metalzinho Cadê o cara, mano? Ah, tem bastante metal aí? Tem, ô Ah, o cara comigo Ele tava olhando Eu não sei o que ele tava fazendo Ele se assustou Aí, ele vai querer me matar Ele vai querer me matar Eu não sei o que ele tava fazendo, mano Porque ele tava olhando alguma coisa Que eu não entendi E aí, eu fui fechar ele na casinha E ficar olhando ele Só que do nada, ele deu um pulão E me deu uma roquetada Junto com ele, tá ligado? Eu levei o maior susto Ele tava na moita, mano Caraca, pega a dupla do carrinho, rapaziada Dupla do carrinho Carrinho voador Nós somos muito, muito gods Fala aí, Safete Demais, né? Hashtag carrinho brabo Vou dar coraçãozinho Que ele dá carrinho brabo É nóis Dizinho, guys Fiquem com o conteúdo Valeu, tchau Deixa o like Que o cara deu não Caraca, me tomo demais nessa aqui, hein? Hahaha